E aí, boludos de plantão, eu tô aqui hoje pra ensinar pra vocês como fazer o ATW in e o ATW out. Primeira coisa, não sei fazer o ATW, não sei fazer o zerinho. Então vai lá nesse vídeo que tá aqui no link, no cantinho, e aprende, meu filho, a fazer o ATW. Porque se você não aprende a fazer o ATW, nem adianta vir aqui querendo aprender a fazer o ATW in e out junto de uma vez. Não tem como. Ou você aprende o passo a passo, não dá. Não dá pra chegar agora e querer sentar na janelinha. Simples assim. Então corre lá, aprende e volta pra cá pra participar. E aprender essa manobra também. Bom, vamos lá. O que a gente tá fazendo aqui é um combo. O que é um combo? É a junção de duas manobras em no touch, que é a NT. Então são dois ATWs pra dentro e pra fora em apenas um toque, ok? O famoso no touch, que se torna um combo. Então vamos lá pra manobra. Tem que saber fazer com perfeição o ATW pra dentro e o ATW pra fora, ok? Simples assim. Já sabe? E aí agora é só mitar. O que você vai fazer? Sempre lembrar de abrir os braços, sempre lembrar de flexionar o joelho pra te dar mais leveza. E treinar. Deu o primeiro toque, na hora que você deu o primeiro toque na bola, você dá um pulinho e já dá o segundo pra completar o segundo ATW. Não tem segredo. Dá uma olhada no vídeo. Dá uma olhada no vídeo. Bom, galera, é isso. Como vocês viram no vídeo, você dá o primeiro toque. No segundo, você dá meio que um pulinho pra fazer o segundo ATW pro outro lado. Pra você que tem preferência de começar com o alt, comece com o alt. Depois você faz in. Que é o ATW pra dentro e o ATW pra fora. Faça o que for mais confortável pra você primeiro. Ok? Combinado? Então deixa seu like e comenta aí se vocês conseguiram ou não. Espero vocês no próximo vídeo. Beijão! E até a próxima!